De volta com a nossa festa do trabalhador direto do pavilhão da Expoville. Estamos aqui esperando por você. Se você está na sua casa pensando se vem pra cá, pega a família e corre, porque tem atração o dia inteiro. E falando em atração, uma das coisas que o pessoal mais gosta no BG, é claro que é a questão do tempo. O pessoal quer saber como é que vai ficar, Sabrina. É, a gente tem dito desde o início, né, que o tempo está bom demais hoje com o sol e temperatura até acima da média para o outono. Mas a previsão para as próximas horas está chegando agora com a nossa Central do Tempo. Boa tarde, Sabrina. No feriado, o sol foi brilhar por aí e curtir a festa do dia do trabalhador. E é bom aproveitar, porque quando a chuva aparecer, a coisa complica. Por isso, hoje, nós já temos alguns alertas para temporais no Estado. Um aviso da Defesa Civil que deve avançar até o fim de semana, até a madrugada de sábado. A chuva começa a cair no fim da tarde, no extremo sul de Santa Catarina. O norte é uma região privilegiada em comparação com outras áreas. É possível perceber pela coloração do mapa. Vejam que o tom é verde na maior parte dos municípios vizinhos à Joinville. O que nos preocupa é o Planalto Norte, que está em amarelo e pode ter uma chuva volumosa de até 150 milímetros. As chuvas mais intensas e com acumulados expressivos devem cair a partir da noite de quinta e ao longo de sexta-feira. Essa chuva vem acompanhada de uma sensação abafada. O ar quente até começa a perder força, mas nós ainda vamos ter máximas, mais com cara de verão do que de outono. 33 graus para Joinville, 33 em Jaraguá do Sul e Itapoá, a mesma marca. Como é a região em que menos chove, é também a que mais sofre com o ar quente que vem da região amazônica e que consegue fazer os termômetros subirem mais em comparação com outras áreas do estado amanhã. Os próximos dias mantém chuva e aí sim ela deve cair por aí. Sexta-feira nublada, com altos volumes em todo o estado, ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Esse vento deve deixar a temperatura amena, vai ser o dia mais fresco. A chuva se despede do nosso estado no sábado, com aberturas a partir da tarde. Com o retorno do sol, adivinha? O calor também volta e com força total. O veranico de maio já chegou no primeiro dia do mês. Por hoje é isso. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Bom, faça chuva ou faça sol, é entender que hoje aqui na Expoville tem lugar de proteção, mas o sol tá uma delícia, inspirando mesmo o pessoal sair e aproveitar o dia aqui com a gente. E aproveitar também, Sabrina, com as super atrações que nós temos aqui ao longo de todo o dia. Nós tivemos agora há pouco no palco a famosa Agropat, né? Pois é, já já vai começar Bob e Maicon. Depois nós temos a dupla Murilo e Romário, espetacular, o sertanejinho gostoso pra quem curte. Depois ainda tem grupo Explosão e aí a festa continua aqui na Expoville. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos lá conversar com a Keltrin, porque ela tá no palco, tá chamando pra trazer mais informações pra gente. Keltrin! Oi, Júlio, Sabrina, pessoal de casa. Eu tô me achando uma artista aqui em cima desse palco, porque, olha, é a energia que rola por aqui com os músicos, com os artistas e com o público, o público que tá aqui na frente aguardando pela entrada do Bob Maicon. Gente, ó, Bob Maicon que tem até fã clube esse ano. Bosta aqui, bolacha. Olha lá, a gente tá ao vivo, meninas. Gente, o crescimento do Bob Maicon do ano passado pra cá, ele só não se jogou na galera porque tinha esse espaço aqui entre o palco e a grade. Mas, ó, o pessoal do passinho, a galera que nos assiste. Eu conversei com algumas pessoas antes de subir aqui no palco e, assim, ó, são nossos amigos, são pessoas que amam o ver mais. Bolacha, eu vou falar aqui no microfone junto pra que eles possam me ouvir também, porque a gente tá ao vivo. E eu tava comentando, galera, que quem tá aqui costuma vir todos os anos à festa do trabalhador. Ah, não tão me ouvindo. Liga aqui, bolacha. Não tão me ouvindo. Mas, ó, vou repetir, são pessoas que costumam vir à festa do trabalhador todos os anos. Tem uma galera de fora também. Encontrei uma vozinha. Agora sim, vocês tão me ouvindo? A galera aqui costuma vir todos os anos curtir a festa, né? E gosta. Quem tá aqui pela primeira vez? Olha só que galera pela primeira vez. Então, ó, enquanto a gente espera do Maicon que já tá pronto, quero chamar o Márcio Falcão pra falar de mais um serviço aqui da festa do trabalhador. Márcio. Oi, Keltrin. Seguimos percorrendo todos os corredores da nossa festa do trabalhador. 21ª edição com muitos serviços de graça pra população. E tem de tudo por aqui, Sabrina. Quero falar agora com a galera mais jovem, que tá ali completando 18 anos. O assunto é sério. Há listamento militar que pode ser feito até o dia 30 de junho. E tô aqui no stand da junta militar pra gente bater um papo com o pessoal que tá fazendo o atendimento. E aí, se você tem dúvidas sobre o assunto, preste atenção, porque esse stand vai tá montado aqui até por volta das 3, 4 horas da tarde. Então, ainda tem bastante tempo pra você vir até aqui, tirar suas dúvidas e fazer o alistamento. Meu amigo, queria começar entendendo com você, Daniel Viana, quais são as atividades, os serviços que vocês estão ofertando hoje aqui na festa do trabalhador. Boa tarde. Boa tarde. A junta militar, ela deslocou todo o aparato dela pra gente poder fazer o atendimento pra toda a população aqui. Então, basicamente, o que a gente tá fazendo? Alistamento do pessoal, primeiro, quem tá dentro do prazo, quem tá fora do prazo. Regularização de documentação, primeira via, segunda via de documento, certo? Então, pra todo esse tipo de trabalho, tá aqui disponível o trabalho pra gente fazer. Lembrando que o documento militar, ele é imprescindível pra todo e qualquer trabalho que você for trabalhar hoje em dia, eles estão pedindo adumeração. Concurso público, vestibular, passaporte e, principalmente, título de eleitor. No próximo dia 5, agora, tá se encerrando o prazo pra que os cidadãos retirem o título de eleitor. E para você poder sacar o título de eleitor, é necessário que você tenha o seu documento militar em dia. Quais documentos as pessoas precisam trazer aqui pra você pra receber esse primeiro atendimento? Sim, basicamente, o Exército exige que a pessoa se identifique. Um documento oficial com foto, então, um RG, uma carteira de trabalho, certo? A certidão de nascimento é necessária pra saber a procedência do cidadão. E o comprovante de residência, principalmente, pra que a gente atenda cidadãos, principalmente, da cidade de Joinville. Tem mais alguma informação que você considera pertinente repassar pras pessoas que desejam vir agora à tarde aqui receber o atendimento da Junta Militar? Bem, como eu falei, nós estamos aqui à disposição, tá, pra fazer esses atendimentos básicos. Então, claro, algumas situações de alta complexidade, alguma coisa relacionada à dispensa, por algum motivo de saúde, ou por clero religioso, algo que seja mais complexo, aí a Junta Militar está atendendo normalmente no seu horário normal, na parte da manhã, na rodoviária, no segundo piso. Daniel Viana, da Junta Militar, muito obrigado pelos esclarecimentos. Sabrina, Juno, antes da gente encerrar, eu quero só mostrar aqui também que há uma equipe da Secretaria de Assistência Social aqui à disposição dos moradores também para o esclarecimento sobre dúvidas em relação a benefícios sociais importantes que a população deseja. Tem as informações do CRAS, enfim, todos os outros benefícios sociais à disposição da população. Então, as dúvidas também podem ser esclarecidas aqui. Sabrina, Juno, volto com vocês aí no estúdio. Tá certo. Olha, Juno, você sabe que esses serviços aí que o Márcio trouxe, o recado é esse. Não deixem de passar livre, não deixem de conversar, porque tem diversos benefícios que acontecem para a comunidade e que estão sendo ali ofertados a forma de esclarecer. Agora é o seguinte, o pessoal de casa já pôde observar ali que está animado o palco. Vamos pra lá? Vamos pra lá de novo, então. Novamente, dá mais uma volta pra curtir. Olha que rock bacana que está rolando aqui na Escovídeo. Olha que rock bacana que está rolando aqui na Escovídeo. Olha que rock bacana que está rolando aqui na Escovídeo. Um, dois, três, um, dois, três. Voltamos ao vivo com o Bob Michael Direto, que foi uma explosão aqui no palco. Explosão literalmente. E olha só, o público já se movimentou, se mobilizou aqui em frente, porque a entrada do Bob Michael era muito aguardada. Bob Michael, que faz sucesso nos bairros em Joinville, em Santa Catarina e em outros estados já. Desde a explosão, que foi um vídeo dele que viralizou, já tem mais de quatro milhões de visualizações. Ano passado, o Bob Michael esteve conosco e esse ano está aqui de novo. Vamos até ele, então. Se é que vou conseguir falar com o Bob Michael agora... Vem cá, Bob. Bob Michael, você é uma explosão, o showman é incompleto. Gente, muito obrigado, eu estou emocionado aqui hoje com vocês, uma maravilha. Muito obrigado. Bob, olha só, a galera realmente se reuniu aqui na frente, porque você já tem até fã clube, cara. Meu Deus, que lindo. Cadê a galera do Bob? Olha aí, olha. Agora, Bob, quem não conhece a tua história, quer dizer que foi um vídeo que viralizou e fez o teu sonho se transformar em realidade. Sim, menina, porque quem não conhece, fazia X salada e hoje estou aqui cantando e levando alegria. Daqui a pouquinho vou cantar minha música que viralizou, inclusive, para a gente estar dançando muito. E hoje o show está garantido, a galera vai dançar, quem diz que não gosta? Não tem quem não gosta de flashback, né? Hoje, todo mundo, amanhã é só no Anador, no Torcilax, que vai dar tudo certo. Vamos botar para quebrar hoje, voltar no tempo, né? Então, pode botar para quebrar aqui, enquanto isso, olha, a festa continua para aqui, por aqui e eu volto com o Felipe Bambassi. E eu quero ver, ó, quem lembra dessa aqui, ó, que essa aqui é para a galera do passinho aí, ó. Vamos lá, então, estou girando aqui a nossa festa do trabalhador, estou agora com o Tiago Fernandes, tudo bem, meu amigo? Tudo bom. Ele que é enfermeiro, me diga aqui, o que a gente tem na mesa? Ó, a gente aqui está fazendo um trabalho legal, né, para a população, tentando aferir a pressão arterial, né, que é um dos principais problemas que trazem para as doenças renais, né? Então, a intenção da gente é tentar passar para o público que existe, sim, uma doença séria, né, que é uma doença renal, que se não tiver um controle adequado da pressão, da diabetes, que são as principais causas, né, da doença renal, podem trazer prejuízos, né, futuramente para a população. Então, a intenção da gente é mais trazer esse esclarecimento, tentar fazer aqui um, como é que eu digo, uma parceria aqui para poder ajudar a identificar algumas possíveis alterações na pressão arterial. E é importante ficar de olho, né, enfermeiro? Até porque é importante você estar fazendo com uma certa assiduidade esse tipo de controle, para você saber se está realmente bem, né? Exato. E a gente tenta esclarecer da importância, né, de fazer um check-up pelo menos uma vez, né, anualmente, para poder a gente tentar prevenir o mais rápido possível, né, alguma alteração na nossa saúde. Que dicas você pode dar para que a gente possa ter essa boa saúde e poder realizar esse controle também? Ah, eu gosto sempre de frisar, de a gente ter primeiro um controle, né, do nosso estresse. Eu sei que a vida moderna hoje, né, faz a gente se estressar bastante, mas é desde uma atividade física adequada, uma boa alimentação, uma boa hidratação, principalmente hidratação, né, o rindo a gente agradece bastante. Tem que se hidratar bastante, né? Então, Sabrina, Juno, o pessoal que nos acompanha, meu amigo, minha amiga, veja só, tem esse serviço aqui também dentro da Festa do Trabalhador. Vem para cá fazer esse check-up, porque é de fundamental importância. Exato. Venham para cá, que a gente aqui está de coração para receber todos. Pode vir, pode vir. Que demais, que demais a animação do pessoal. Oi, tudo bem? O pessoal vai chegando. Dá um calor humano incrível, né, Juno? É, o calor do público que vem aqui para conhecer a Sabrina, para bater um papo com a gente. Só realmente agradecer esse carinho fantástico. Deixa eu dar um recado aqui especial, Sabrina, porque a gente ainda não falou. Vamos comentar aqui a respeito da entrega de mudas. Então, você aí que gosta de levar para a sua casa, de plantar uma árvore, olha tudo que tem por aqui, ó. Mudas de árvores da Mata Atlântica. São distribuídas à comunidade totalmente gratuita. É só passar por aqui e retirar. Tem mudas de holandes, cedro, araçá amarelo, araçá vermelho. Tem também ingá banana, ingá feijão. Tem a gabiroba lisa, a gabiroba crespa, cortiça lisa e a cerejinha do Rio Grande. Então, são mudas aí para você que coloca um jardinzinho na sua casa. Não dá para perder essa oportunidade. Entrega de mudas gratuitas por aqui também, na Festa do Trabalhador. E o palco está animado, hein? Bob Maicon está levantando a galera. A gente pode dizer que é um dos momentos, assim, ó, que realmente virou o centro palco ali na Espovilhe. Eu quero chamar uma pessoa que ela é muito querida. O pessoal ganhou o coração, assim, demais da Tami. A nossa figura que percorre as figuras dos arcos. Oi, Tami! Tudo bem? Hoje eu vim de cavalo, né? Hoje eu vim de cavalo. Bem no clima, assim, do momento que é agro-girl, agropático. Está bem nesse clima, né? Aproveitei que tinha show da Jaine Martins. Oi, Juno, tudo bem? Aproveitei que tinha show da Jaine Martins e vim para cá, né, gente? É. Aproveitar. E a Festa do Trabalhador está tão linda, né, Sabrina? Juno, já foi lá, vai fazer a barba, cabelinho? Vai esperar? Eu já falei que eu vou. Eu vou fazer a barba hoje e vou para o palco tocar bateria com alguém hoje também. Já falei. E tem mais, tá? O pessoal já me parou aí para perguntar se vai ter um Figuras dos Arcos ao vivo daqui. Figuras da Festa do Trabalhador. O que você achou, Sabrina? Eu acho ótimo. Até lembrando, tem ônibus. Está saindo o terminal direto aqui para Espovilhe. Pessoal que anda de zarco, tem ônibus hoje até em horário especial para chegar. Muita gente foi bater foto com você? Bastante, tá? Eu fiquei até surpresa. Nos terminais, o pessoal já pede para tirar foto. Inclusive, eu quero deixar aqui meu agradecimento, gente, carinho de vocês. Muito, muito, muito obrigado. Eu fico muito feliz. Eu digo que o momento mais feliz do meu dia, da minha segundona, é quando você fala. Está chegando o Figuras dos Arcos. E é isso. Ela chegou aqui com a gente no estúdio. Eu sei que ela adora batom, ó. Batom dela, que ela sempre fala no Figuras dos Arcos daqui. Deixar ela circular. Beijo, Tami. Vamos agora seguir. A gente tem o Márcio e também o Felipe para a gente conversar agora mais um pouco. Vamos até lá com o Felipe. Felipe. Opa. Já, já, então, o Felipe conversando conosco. Enquanto isso, aí, o Bob está no palco. Ele que foi destaque do nosso Canta Mais, Sabrina. E como a galera gosta. Não é à toa. O cara levantou o público. Levantou a plateia, Sabrina. Qual o clássico? Qual o clássico que está rolando agora para a gente ouvir? Tem passinho, inclusive, com a galera. Vamos acompanhar um pouquinho? Obrigado, coisa linda. Levantando a turma. Você viu ali que rolou até passinho aqui, passinho aqui, passinho cá, passinho aqui e voltinha. E eu sou descoordenado para essas coisas. Até levantei aqui. Mas deu um girinho, deu um girinho, já conseguiu. Vamos chamar, então, a reportagem que está circulando, Sabrina. Felipe, você está fazendo passinho aí também? Qual é o assunto que você tem para a gente agora? Vamos lá, então. Estamos em um lugar que está bombando aqui na nossa festa. Veja só, quantidade de gente que está por aqui, se preparando para poder cuidar da beleza. Ficar mais bonita, posso assim dizer, né, Luciana? A Luciana Matos, ela é diretora do Instituto Ana Rickman. Ótima tarde para você. Ótima tarde para todos nós. Uma tarde de muita beleza e de autoestima lá em cima, né? É isso aí, a hora de se cuidar. Isso, exatamente. Maravilha. Quantas pessoas tem aqui trabalhando, ajudando a poder atender tanta gente que veio para cá? Nossa equipe está com 80 pessoas. É só. 80. E o que temos aqui? Quais são os serviços? Ó, corte de cabelo masculino, corte de cabelo feminino, design de sobrancelhas, maquiagem, esmaltação, tranças e ainda uma linda e maravilhosa e deliciosa massagem relaxante. Ah, quem é que não gosta, né, gente? Aproveitar o feriado com a massagem, se cuidando, aumentando ainda mais essa autoestima. Assim que é gostoso, né? Isso mesmo. E já preparando o pessoal para a noitada, né? Porque tem maquiagem também, né? Maquiagem, design de sobrancelha. E conta uma coisa, tudo gratuito, né? É tudo gratuito. Não paga nada, absolutamente nada. Dá para perceber que muita gente está aproveitando esse momento, né, Luciana? Isso. É a nossa primeira vez aqui na Festa do Trabalhador. A gente está muito honrado e muito feliz por participar. E por isso a gente caprichou. A criançada está aproveitando que eu estou vendo aquela pequena ali. Marcelo Tomazelli, você se aproxima ali daquela pequena? Está fazendo tranças? É o que elas mais gostam, né? É esmaltação e tranças. A gente está atendendo bastante crianças aqui. Muitas. Muito legal. É uma novidade. Muita gente que veio para cá para fazer esse trabalho. Também cuidar um pouquinho de você. E o que diz uma coisa? Qual que é o seu nome? Maria. Maria? Isso. Maria. Está gostando daqui? Sim, sim. Vim aproveitar, né? Vim aproveitar, de graça, né? Maravilha. Quem não gosta, né? Não gosta. E a família está por aí também? Eu estou sozinha. Está sozinha? Vim dar uma passada, vamos cuidar de mim agora. Isso. Estou a mesa cuidando só do bebezinho, né? Vim dar um bebezinho aí agora, né? Ah, que maravilha. E aproveitar para economizar também, né? Com certeza. A gente não é bobo nem nada, né? E está fazendo tranças. Já fiz tranças, já fiz corte, já fiz massagem. O pacote completo? Daqui a pouco o design de sobrancelha. Ah, e fechou com chave de ouro, né? Muito obrigado, Maria. Veja só, gente. Muita gente por aqui mesmo. Pessoal aqui, corte masculino também aqui atrás. Homem pode vir aqui para deixar o cabelo com aquele corte maravilhoso, bonito mesmo. Olha só, quanta gente fazendo corte aqui. Fala, meu amigo. Tudo certo com você? Tudo certo? Seu nome? Alex. Alex. Cabelereiro há muito tempo ou não? Eu sou há oito anos de cabelereiro, sou instrutor do Instituto. Oito anos. Olha que maravilha. Está fazendo um corte aqui. Qual que é o segredo de um bom corte? Cara, o segredo do bom corte é o que o cliente escolhe. Maravilha, maravilha. E aí deixar na régua? Deixar na régua. Sempre na régua. Maravilha, meu amigo. Certinho. Veja só, então. Sabrina, junto, eu vou convidando você para fazer um tour por aqui. Porque realmente é muito bacana ver a interação de tantas pessoas que estão participando, ver aproveitar um serviço que é gratuito. Eu reforço isso, há muita coisa para se aproveitar. Tudo certo, meu amigo, com você? Tanto. Qual que é o seu nome? Rita. Veio fazer o corte de cabelo também, aproveitar. Aproveitar mesmo isso aí. Maravilha. E você, meu amigo, qual que é o seu nome? Paulo Ricardo. Fazendo o corte aqui, primeira vez também. Como você está se sentindo? Está naquele nervoso mesmo. Aquele nervoso? Meio ansioso, não sei. Mas está ficando bom. Mas está ficando bom. Está ficando bom. Show de bola. Maravilha, maravilha. Olha só, então, gente. Deixo você com essa imagem aqui do Marcelo Tomazelli. Você pode ver, pode perceber aqui, quantidade de pessoas que estão por aqui. E o convite. Pode voltar para cá. Muito bom, né? Muito bom. E daqui a pouco, inclusive, eu vou passar por lá também para dar aquele tapa no visual, Sabrina. Não, que tem de gente passando por ali. Agradecer demais a Ludo, a Ana Rickman, o pessoal que está ali. Realmente é um corte com qualidade, com carinho, com atenção. A parte da massoterapia também, que é coisa boa poder deitar um pouquinho na maca. Você, trabalhador, trabalhadora, e relaxar. É o momento, é só chegar, está no piso térreo, está chegando aqui na Espolvilha. A gente está um pouquinho acima, subindo a rampa, eles estão ali no piso térreo. Quem entra vai olhar ao lado direito e está fácil, porque eles estão com a camiseta ali, personalizada, Instituto Ana Rickman, festa do trabalhador. A gente vai seguir. Vai seguir. Agora vai dar uma paradinha, na verdade, né, Sabrina? Para a gente tomar uma aguinha por aqui. Para você se preparar, se está pensando em vir ou falar de novo, vem, porque tem muita atração boa, tem muita coisa boa acontecendo. Aquela paradinha rápida e já, já a gente está de volta. Aquela paradinha rápida e já, já a gente está de volta. Aquela paradinha rápida e já, já a gente está de volta. Eu quero ver a senha! Tchau.